olá galerinha olá galerinha hoje estou aqui para gravar um vídeo super 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 legal que é abrindo meu hamster eba como prometido quem não viu o vídeo que eu estava abrindo os presentes do amigo secreto do youtube as kits vai estar aqui em cima nos cards e na descrição do vídeo ai galerinha já vai deixando seu like e se inscrever no meu canal caso você não seja inscrito então bora lá para o vídeo ganha esse presentinho da Ana Clávia do canal Ana Clávia adores Ana Clávia eu adorei presentinho um beijinho então vamos lá começar galerinha eu achei muito fofo olha gente eu vou na casinha dá para levar para qualquer lugar olha gente que fofo aqui abre o portãozinho e aqui também abre um portãozinho para ele chegar depois eu vou montar aqui agora agora eu tenho que tirar o meu hamster eu acho que a vida nem precisa de tesouro meu han o han aeem olha que bonitinho ele perguntinho Passa a mão Passa a mão pra você ver Fofo, né? É peludinho, gente, que fofo Eu acho que funciona com bateria Olha, galerinha, que lindo O hamster Gente, dá pra fazer coleção, mãe Aqui tem vários Tem um que se chama cookie Ai, que dúvida O meu se chama zorra Nossa, não é estranho, né? Que bem, né? Ai, que bonzinho Tem comida ainda? Ai, ele virou Ai, meu Deus, que susto Vira pra cá, Dudu Ai, calma aí, deixa eu Gente, o Bicho tá louco aqui Ele tá indo pro outro lado Pera aí, vem cá, Dudu Aqui a portinha Passa aqui Ai, que bonitinho, gente Olha que fofo É porque a portinha é o contrário, Dudu Ele tem que ir pra... isso Gente, tadinho Ai Ai Ai, meu Deus Ai, meu Deus Peraí, Dudu, deixa eu ver Tem que encaixar ele direitinho em cima Pra ele andar direitinho Gente, ele anda tudo Gente, isso é legal pra gente trollar alguém, né? O ratinho Boa Tipo um ratinho, gente Aí ele vai sair andando E a peludinho Calma aí, ele tem... calma aí Deixa eu tentar Ele tem que sair por aqui, né, mãe? Né, mãe? É Ele tem que sair por aqui Deixa eu ver, é E deixar a porteira aberta pra entrar É, e deixa... e entrava ele por aqui Calma aí Gente, ele vibra Você... o que é isso? Cadê, deixa eu ver Tem um monte dessas coisinhas aqui Eu acho que faz ele andar Ah, é Ó, ele tem uns pelinhos aqui embaixo Pra ele poder andar Galerinha, dá pra ganhar? E aqui a gente liga no botãozinho Vem, Dudu Galerinha, dá pra levar pra qualquer lugar Porque tem, tipo, uma bolsa Aê, tô chegando, hein? Ó Que isso que é isso, hein? Chega um pouquinho mais pra frente, Dudu Pra poder Olha que fofo Eita É porque não anda na linha certa Tem que encaixar ele direitinho, Dudu Quando você colocar, olha Tem dois peizinhos rosas Tem que os peizinhos rosas Ficar no meio da linha Calma aí Ó Volta Vem cá Vem cá Ai, gente, isso é muito fofo Calma aí Ai, ele tá vibrando Ai, dá, tipo Ai, dá nem bolso Olha que legal, galerinha Ó Crie seu próprio mundo Olha aí A Duda ganhou uma etapazinha Do mundinho Ela pode comprar mais pistas E criar, ó A da Duda é essa aqui, ó Tá vendo? Essa casinha aqui Ela pode comprar o restante E ir montando Pra criar o mundo dela Dos hamsters Muito legal Gente, é chique Porque tem até chaminé Na casa Casa chique mesmo Galerinha, vocês querem que eu faça Tipo uma novelinha com esse hamster? Tipo uma novelinha, sabe? Sabe? Tipo uma novelinha Então, vocês querem que eu faça? Com hamster e tal Eu nunca fiz novelinha Mas eu já fico brincando De criar a história e tal Ai, galera Eu achei muito fofo Olha que lindo Eu tava louquinha pra abrir Então eu vou terminar o vídeo Com ele dançando Calma aí Deixa eu botar ele aqui certo Ai, ai eu consegui botar ele certo Certo, né? E agora Deixa eu mexer Deschufravo Ai Então, galerinha Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa o seu like Se inscreve no canal Tchau Também não se esqueçam De me seguir Nas redes sociais Ficando no início do vídeo Na casa da descrição do vídeo Super beijo Espero que vocês me assistem Tchau Tchau Até o próximo vídeo Se você não é inscrito no canal Clique na foto para se inscrever E para assistir outros vídeos super legais Clique na miniatura